O que é o Moura Marciage? No início daquele texto eu citava a maneira como a qual eu entrei em contato com o seu trabalho pela primeira vez, que foi no Rumo às Artes Visuais, do qual eu era uma das curadoras no ano de 2005. E aquilo ali foi o meu início de contato com a sua obra, que me impressionou muito. Era uma pintura, e é uma pintura, mas na época, de um frescor, de um diálogo com o mundo, de uma capacidade de fazer esse diálogo com o que está fora, e ter um rigor e uma potência formal muito grande, ou seja, simultaneamente, não abrir mão desse diálogo com o entorno, mas também não se tornar narrativa. Isso me chamou muito a atenção, e as cores, as escolhas, tudo ali me surpreendeu muito. E esse foi o meu primeiro encontro, e assim eu começo o texto. Falando tanto da sua formação aqui, mesmo que brevemente, do Parque Lage, de como isso foi importante para dar naquilo que acho que já era um amadurecimento, que foi quando eu entrei em contato em 2005, e como foi o Rumos para você, que significou essa? Muito, significou muito o Rumos. Porque era uma espécie de aval para o que eu estava fazendo, aquela escolha de fazer parte daquele grupo. E, na verdade, quando eu comecei aqui, eu não tinha nenhuma expectativa quanto à carreira, quanto à pintura, eu estava conhecendo tudo. Era uma entrada, assim, no mundo que, para mim, não era, não era, eu não frequentava muito esse mundo aí, né? A não ser, como a maioria das pessoas, que vai ao museu, que olha a pintura e tudo mais. Aquelas pinturas que estavam no Rumos em 2005, elas já estavam sendo gestadas há muito tempo, porque acho que a gente sabe, para quem acompanha a sua obra, da importância, né, do lugar onde você trabalha, do ateliê, da janela do ateliê e a paisagem que está fora, como uma fonte inspiradora para o trabalho muito forte. Eu acho que, assim, eu moro naquela casa e olho por aquela janela há trinta e tantos anos, trinta e sete anos que eu moro ali. Eu tenho uma, tenho ainda, né, uma visão, assim, do morro, de edifícios, empenas enormes de edifícios, brancos, e telhados que estão logo abaixo, porque eu moro por ali num condomínio que tem muitas casas, predominantemente casas. Então, eu via lá de cima, terceiro andar, eu via os telhados. Então, essa mistura, esse jogo, esse complexo ali daquela arquitetura não planejada, numa arquitetura toda contorcida, né, que é a da favela, e aqueles prédios, retilíneos e tal, e aqueles telhados que remetem a uma outra época meio colonial, assim. Quando você me fala disso, né, dessa ordem convivendo com a desordem, está no seu trabalho, né? É, é. Eu, né, e está na minha paisagem. Está na sua paisagem, mas está no seu trabalho, né? Está no seu trabalho, né? De alguma maneira, eu, é também um trecho do texto, né, como, né, que coragem é essa, que capacidade é essa de conviver com o caos, porque, né, a tendência é a gente se proteger, e a pintura tem muita pintura protegida, é o meu ponto de vista. É, tem. Eu tentei olhar lá pra fora e fazer uma tradução pro campo pictórico, com as questões de pintura, de espaço, sabe, de profundidade, de cores, linhas, tudo aquilo ali, traduzir o que eu estava vendo lá fora na pintura. Foi um começo e foi uma descoberta ao mesmo tempo, porque eu saí daquelas pinceladas gestuais e, assim, bem, bem, como eu diria isso. Mais clássicas e... É, acho que nem tanto clássicas, sabe, porque eu já buscava uma coisa um pouquinho diferente, embora o meu apoio esteja muito na pintura tradicional, sem dúvida. E quem seriam esses nomes? Esses nomes poderiam ser Paulo Tchel, Lucian Scully, Richard Dibenkorn, quem mais? Mais atualmente, o Baldessari, John Baldessari. E todas as pessoas que eu admiro, e até cheguei a fazer uma lista, que prendi no meu ateliê, com as pessoas, pintores ou não pintores, ou escultores, ou até arte conceitual, qualquer coisa que tivesse a ver comigo, para eu conseguir encontrar um guarda-chuva onde eu ficasse, um guarda-sol, talvez onde eu pudesse conviver com aquelas coisas ali e me sentir segura. É preciso esquecer um tanto, Nietzsche falava muito isso, né? Uma dose de esquecimento é necessária para que você avance e continue, senão você fica um eterno filho referenciado, que não adquire o próprio passo. Essa é uma preocupação, para mim, muito grande, sabe? De não repetir as coisas que eu gostava lá, no século XIX, ou em 1400, em alguma coisa, porque não era essa repetição que eu queria. Eu estava tentando dar um passo adiante, sabe? Nessa maneira de me expressar com a pintura, mas com aqueles recursos tradicionais, sabe? E que, mas que, no entanto, não são tão tradicionais... Hoje são tão tradicionais, assim, acho que tem todo um método próprio... Mas, em 1994, em 1995, 1996, 1997, eu fiquei aqui, era. Entendi. Era, até porque eu não conhecia pintores no Rio de Janeiro, a não ser Daniel Cenise, Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, sabe? E os brasileiros mais antigos, Volpi, Guilde, sabe? Então, eu fiquei nesse campo aí, e ia de vez em quando a São Paulo para ver os pintores de lá. Paulo Passa, Sérgio Sister, Paulo Ita, aquela escola de gente que pintava ainda, né? Porque tinha aquela história velhíssima, que pintura morreu, aquela coisa toda, e isso me deixava muito angustiado. Agora que eu descobri... Agora ela morreu? Os anos 80 foram, né? Ela morreu, não pode ter. Cheguei atrasada? Estou atrasada, estou no banco de trás. Não, não chegou, definitivamente. E o que me surpreendeu, não à toa, no Rumos, era uma presença tão forte, era a presença da pintura ali no meio de uma amostra, né? É, que quase não tinha pintura. É, que quase não tinha pintura, que mapeia uma produção contemporânea. Olhando agora a exposição lá na Laura, lá na Maura Marcela, já senti bastante isso, né? De olhar a galeria e olhar para a tela e ficar o tempo inteiro um pouco em dúvida. É, puxando aqueles reflexos, aquelas projeções de luz na porta, na parte de cima, no teto da galeria, todas essas coisas. Como foi para você essa experiência de sair ali de São Cristóvão, sair do seu ateliê, dessa paisagem que constantemente contamina e influencia, para São Paulo, para aquela arquitetura, cubo branco, linhas retas, fria, outra atmosfera? Eu estava sem saber porque aquele espaço era muito novo para mim, muito grande, muito alto, né, estreito e alto, parecia uma catedral, né? E eu fiquei pensando como é que eu vou abordar essa pintura que eu faço aqui no Rio, lá. Se você olhar todos os quadros juntos, você nem vai perceber que houve muita diferença nesse deslocamento. Mas, para mim, era uma grande diferença, sabe? Eu, em vez de estar olhando para o interior do meu ateliê ou pela minha janela, eu estava olhando para um espaço consagrado ali para a pintura, branco, sem informação quase nenhuma, de onde eu tinha que tirar um caldo. Então, foi assim... Foi um desafio. Foi um desafio. Aí eu encontrei uma frase que eu tinha guardado há muito tempo, do Milton Santos. Milton Santos, geógrafo. Dizendo que o mundo é o que se vê de onde se está. Então, se eu estou em São Paulo, meu olhar vai para lá e leva a minha bagagem junto e eu estou no mundo, fazendo uma outra coisa, talvez, do que eu faria aqui, mas é isso aí. Então, eu encontrei essa solução de replicar a própria galeria, de reproduzir a porta vista de fora para dentro, dentro para fora, o teto da galeria, que tem todas aquelas armações arquitetônicas com refletores e tudo mais, assim, trazer isso para o assunto da pintura. Quando eu termino o texto dizendo, sim, o mundo é o que se vê de onde se está, mas eu acho que a arte tem um poder transformador de você passar a ver esse mesmo mundo de onde se está de uma maneira diferente. E é isso que você faz comigo, com o seu trabalho, e é isso que uma boa aula pode fazer com alguém e passar a voltar para casa e olhar de maneira diferente. Como é essa dimensão da transfiguração, da sublimação para você no seu trabalho, no contato com a produção de outros artistas? Como esse registro da arte, da vida e da transformação se dá na sua experiência, Lúcia? Tinha um ponto, desde o início, que eu tinha, não certeza, mas que eu focava nisso, que eu não queria falar de questões amplas, assim como questões políticas, sociais, feminismo, temas... Minimalismo, coisas mínimas do cotidiano. Não era por aí que eu queria. Eu queria, certamente, lidar com a matéria, lidar com a tinta. Então, quando eu olhava para outros artistas, eu olhava para aqueles artistas que tinham essa relação com a matéria. Mas, de forma alguma, é um clichê também, mas o seu trabalho é um trabalho formalista, né? É um trabalho que fala sobre a própria... Não, eu acho que não é. A minha visão é que não é um trabalho que se debruça sobre a própria pintura, simplesmente, sobre as próprias questões cromáticas e de composição de uma arquitetura interna, etc. Eu acho que tem tudo isso, mas tem simultaneamente... Essa, acho que esse é o pulo do gato, de alguma maneira, de como o tempo inteiro está passando, sim, um fiome ali, que tem uma narrativa, mas que não está traduzido de maneira narrativa. Eu não queria que fosse alguma coisa que não saísse de mim. Que não seria algo desvinculado. Uma coisa somente externa, desvinculada. Ah, vou fazer tal coisa, porque isso... Pegar de fora e executar. É, o fumo não faz, e eu acho bonito, eu gosto. Então, eu vou fazer a minha mão. Então, eu vou fazer por esse caminho. Não, não podia ser assim. Eu sabia que não podia ser assim. Que tinha que ser alguma coisa que partisse da minha vida. E aquela janela, aquela casa, aquela paisagem e aquele subúrbio me pertenciam. Sabe, então, eu estava falando de mim no momento em que eu estava pintando aquelas coisas. E aí, eu achei que tinha tudo a ver, sabe? E era o gancho que eu estava precisando para amarrar a pintura e começar a observar tudo. Eu acho que daí vem essa integridade, essa potência, né? Porque, infelizmente, eu vejo uma produção grande de pintura que eu acho que é justamente isso. Pegam de fora, vêm, admiram, fazem um desvio. Tal coisa está na moda. Mas quem é essa pessoa? Quem que ela está pensando? Que visão ela tem de mundo? E aí, não me interessa, pelo menos. E aí, é uma coisa assim que, para mim, foi sempre, desde que eu entrei nessas questões de pintura, foi uma coisa assim absolutamente necessária, que eu não podia abrir mão. Sabe, eu vi que era uma coisa... Ou eu entrava de cabeça, ou eu desistia de vez, porque ficar fazendo coisinhas eu não queria. Então, para entrar de cabeça, eu precisava conhecer a história da arte, eu precisava conhecer alguma teoria sobre... Isso é para estudar e fazer toda essa caminha. Essa postura contemporânea. Então, eu fui estudar. Por exemplo, um quadro quadrado, você pode olhar pelos quatro lados, porque, para mim, eles fazem sentido. Porque você gerou ele todo esse sentido. Eu não deixo uma posição. Eu deixo opções para quem vai ver. Se quiser virar, ele pode ver de outra maneira. E continua valendo. E continua valendo. Não acontece com todos eles, mas alguns eu consigo fazer isso. Só não vale pôr no chão. É. Só não vale pôr no chão. Isso não vale, não vale. Obrigada, Lúcia. Obrigada a você. Eu adorei o tempo todo. Vamos fazer mais, vamos para o café. Tá bom. Pronto. Pronto. Nem doeu, viu? Nem doeu, né? É. E nem colei. E nem colei.